Para proferir a palestra de aula magna, com a palavra o professor adjunto e diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Hermes Guerreiro. Farei uma breve leitura do currículo antes de iniciar. Possui graduação pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área do Direito, com ênfase em Direito Penal e Processo Penal. Bom dia a todos. Eu gostaria que as minhas primeiras palavras fossem de agradecimento pelo convite, muito honroso para mim, para fazer esta apresentação. Eu tenho várias razões para estar muito feliz, várias. Primeiro, pela gentileza do convite, claro, do Tribunal de Justiça, que é tão gentil comigo, sempre foi, segundo, talvez por estar em um auditório e ter o nome de um queridíssimo professor meu, o professor Salvo Figueiredo Teixeira, foi meu professor, uma figura admirável, um grande magistrado, um grande professor, pelo convite do desembargador Paulo, do desembargador Renato, todos. e para falar sobre um assunto tão interessante. Eu não vim aqui falar sobre dogmática penal. Eu acho que nós já temos teorias demais, eu acho que nós já temos livros demais. Está aqui o professor Fernando Galvão, meu colega da faculdade, que é um grande doutrinador. professor, eu gostaria de fazer um percorrido pela história do direito penal. O que aconteceu com o direito penal nessa caminhada toda e como é que o direito penal se encontra hoje e para onde o direito penal vai? Qual é o direito penal que os nossos alunos, os nossos futuros magistrados, os nossos futuros promotores vão enfrentar? Com certeza, ninguém sabe, mas, como diz o professor Heleno Fragoso, se nós conhecermos o passado, se nós conhecermos a história, se nós conhecermos e entendermos a caminhada do que ocorreu, provavelmente nós vamos ter uma possibilidade, não de prever, mas de imaginar o que vai acontecer no futuro. E eu gostaria de lhes fazer um convite, que, na verdade, é um pedido. Nós, cada um aqui, tem uma função. Eu sou advogado. Os senhores são magistrados, trabalham no Poder Judiciário, mas eu gostaria de fazer um convite. Que, tanto quanto possível, se despissem dessa função, se eu de advogado, os senhores de magistrados, os senhores de assessores, para serem simplesmente estudantes, para questionar e vejam, na história do direito, o que há hoje que sempre existiu. Eu acho, especialmente, que, depois do Antigo Testamento, não há novidade no planeta Terra. Está tudo ali. É impressionante. Mas eu gostaria que vocês observassem isso. O que foi mudando? E o principal, um grande criminólogo espanhol, António Benstein, isso é o ponto de partida e o ponto de chegada. Ele diz assim, olha, qual a razão de punir? Qual a finalidade da pena? Diz António Benstein. Isso é o alfa e o ômega de toda a questão penal. Quem não tiver condições de resolver essa questão, ele não chama isso de pergunta. As perguntas têm que ser respondidas, as questões necessariamente não. Talvez nós tenhamos que refletir sobre essa questão. Por que nós mandamos os outros para a prisão? Qual a finalidade verdadeira da pena? Por que a pena surgiu? Não é assim? Nós todos cumprimos missões, nós todos cumprimos funções dentro da estrutura. E, vejam, senhores, eu não estou aqui a achar que nós não devamos punir. A pena sempre existiu. Se os senhores olharem e não achem com isso que eu estou aqui a fazer apologia da religião, é que é impossível dissociar, é impossível dissociar a religião do Estado e, principalmente, do direito penal. Quando eu vou ao Tribunal de Justiça e eu vejo um julgamento, tem um julgamento e eu vejo um crucifixo lá, e eu vi um crucifixo na sala do Cristo, eu fico me perguntando assim, por que tem um Cristo aqui? Eu posso fazer duas avaliações, se uma da imagem sagrada ou eu, como advogado, eu posso imaginar assim. Existe uma imagem mais clara de erro judiciário do que o julgamento de Jesus Cristo? Não é assim? Há várias matizes disso. E os senhores vão perceber, as senhoras também, que direito e religião caminham juntos. Vamos voltar, e eu, felizmente, tenho um relógio ali para tirar a minha ansiedade, eu consigo administrar o tempo. Vamos começar. Se os senhores quiserem adotar a teoria criacionista de Adão e Eva ou a teoria evolucionista, não importa. O importante é constatar que o homem apareceu aqui na... Por favor, eu sou antigo, então, quando eu falo homem, estou falando mulher. Quando estou falando senhores, estou falando as senhoras. Só para eu não ficar me policiando em relação a isso. Quando o homem surgiu na Terra, ele teve necessidade de se agrupar. O homem sempre se agrupou, ele se reunia em grupos, em clãs, e ele tinha medo. O homem primitivo, e eu estou falando dos primeiros homens, o homem primitivo tinha medo. E tinha medo, principalmente, do que ele não entendia, do trovão, do raio, da chuva, do terremoto. E ele não conseguia entender isso, aquele barulho que havia. E ele atribuía isso a uma divindade. Diz assim, isso é uma divindade. E o homem, para sobreviver, ele teve que criar normas de conduta. Um registro. Toda a sociedade que renunciou ao seu poder punitivo desapareceu. Toda a sociedade que disse assim, nós não vamos punir, desapareceu. Isso não existe. Toda a sociedade tem um sistema punitivo. E eu não estou aqui a defender que não ocorra isso. E vejam, quando o homem, e ele tinha medo, isso é o que Freud chama de tabu, que é um misto de proibido e de sagrado. Talvez essa tenha sido, o próprio Freud diz isso, tenham sido as primeiras normas de conduta. Quando alguém infringia uma norma de conduta, se ele era do próprio grupo, ele era expulso do grupo. O que valia dizer, ele ia morrer, que ele não conseguiria viver sozinho. Ele era expulso do grupo. E ele não era acolhido por outro grupo. Ele era comido pelas feras, morria de fome, etc. Quando era um membro de outro grupo, vinha vingança. E uma pessoa de um grupo matava três pessoas do outro grupo, o outro vinha. Era uma vingança total. Total. A primeira característica da pena é ter um caráter sagrado, para apaziguar as divindades. E era uma punição, na verdade, uma vingança coletiva. Todo mundo participava. Vocês veem isso em filmes, nos livros, na literatura. Quando os grupos começavam a se matar, a punição, leia-se, vingança, era absolutamente sem nenhum critério. Tribos e mais tribos desapareceram por causa disso. E aí surge, vejam que interessante, o primeiro marco de humanização do direito penal. Sabem qual que é? A Lei do Talião. A Lei do Talião é a lei mais importante que surgiu, talvez até hoje. Porque ela coloca limite na punição. Que está na Constituição da República, foi adotada na Revolução Francesa, está adotada no artigo 59 do Código Penal, está adotada em todas as legislações dos Estados Democráticos de todo o mundo. Um aviso aqui. Quando eu falar todo mundo, eu estou falando da Europa e da América Latina. Eu não conheço o direito penal asiático, eu não sei se superficialmente o direito penal do Oriente Médio. Quando eu falasse mundo todo, é exagero, é a América Latina e a Europa, basicamente. Que é o que nos influencia e Estados Unidos. Então, vejam, a Lei do Talião é que coloca limite na vingança. E é o primeiro marco de humanização. E eu devo dizer logo que o caminhar do direito penal e do processo penal é um processo de humanização, seja na qualidade das penas, seja na quantidade. Se os senhores observarem toda a história do direito penal, não apenas da legislação, mas do direito penal, é isso. É um processo de humanização. Por uma razão simples, desde o homem primitivo, é evidente que houve uma evolução, um desenvolvimento do ser humano aqui na Terra. O direito penal acompanhou esse desenvolvimento. Talvez não na mesma medida. Talvez não na mesma medida. Talvez nós tenhamos ficado um pouco para trás, por algumas razões que nós vamos ver. Eu disse que a Lei do Talião é o primeiro marco de humanização. Logo depois virá outro. Era muito caro, do ponto de vista, sobre qualquer aspecto, a aplicação da Lei do Talião. Que morria gente. Alguém matava um irmão, a família tinha lá e matava o irmão. Isso foi substituído por um instituto que se chama Composicio, que é a composição. Alguém aqui desconhece que hoje o direito penal é aplicado em grande medida, ou que em grande medida se aplica no direito penal no Instituto da Composição? E é isso que vai dar origem à pena de multa, às penas pecuniárias. É a compra da pasta. Em vez de você matar o meu filho, eu pago por isso. É o dinheiro, é a pecunha, substituindo a vingança privada. Isso está hoje. Alguém desconhece que o Código Penal, de qualquer país democrático, alguém desconhece que a composição dos danos no juizado, onde quer que seja, interfere para trazer supostamente a paz social? Esse é o segundo marco de humanização. Nas civilizações antigas, nós temos um problema. É a mistura do direito com a religião, onde o líder da religião é o líder que aplica a punição. E aí há uma mistura terrível entre crime e pecado, e as penas sempre são as mais terríveis possíveis, geralmente são a pena de morte, que a pena de morte é a pena mais largamente utilizada no mundo. Aí estou falando do mundo todo mesmo, do planeta Terra todo. É largamente utilizado. E sai muito caro isso. Aí vem a Idade Média. E os senhores observam. A Idade Média, que durou dez séculos, não é do século V até o século XV, mas basicamente, é um direito penal do terror, um direito penal sangrento, cruel, onde se aplica... Aí nós precisamos lembrar que nós temos a Santa Inquisição, que de santa, claro, não tem nada. Não é? E nós temos alguns pensadores muito importantes, e aí, mais uma vez, a influência da igreja, que é Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Em nome de Deus, em nome da... Porque é uma questão simples. e Santo Agostinho tem um poema... Eu ia dizer que eu gosto muito, mas eu não gosto muito, que diz... Começa assim, a morte não é nada. Eu não sei se a morte não é nada. Ele não está falando disso, mas a base da Santa Inquisição é isso. Se a morte não é nada. Porque, realmente, para quem julgava na Santa Inquisição, a morte não é nada. O importante é o juízo final. Para quem acredita no juízo final, o que tem, o que tem matar a pessoa, se o que é importante é salvar a alma do sujeito? Não é? Em nome da purificação, e veram que essa palavra sempre aparece no direito penal, em nome da purificação da alma, da redenção da alma, da recuperação do indivíduo, vale tudo. Queimar o sujeito vivo, aplicar as penas mais terríveis possíveis, desde que nós salvemos a alma dele. É isso que importa. E aí, o período medieval, é isso. É um direito penal chamado direito penal do terror. Mas era impossível continuar com isso. Aí vai surgir, aí acaba a Idade Média. Vejam que interessante. Acaba a Idade Média. Surge a queda de Constantinopla, vem o renascimento, vem o iluminismo, a valorização do homem, o afastamento da religião. E, coincidentemente, não é coincidência, coincidentemente, coincidentemente surge o terceiro, eu sou muito ruim em matemática, mas acho que estou no terceiro, surge o terceiro marco de humanização. Sabem qual é? A prisão. Vocês sabem como surge a prisão? É genial. Um padre, um religioso, não era necessariamente um padre, havia pecado, se trancou na sua cela e foi pagar penitência para se redimir de seus pecados. E se trancou e só saiu de lá o dia que ele achou que havia, que tinha espiado seus pecados. Isso foi uma coisa tão inteligente que passou a ser adotado. O desembargador Frank Ligino, quando eu era estudante, eu fiz estágio na penitenciária Dutra Ladeira. Quando eu me formei, eu fui dar aula na PUC, onde eu conheci o senhor. eu brincava quando eu ia fazer o arquiteto que construiu a Dutra Ladeira, que construiu o prédio 5 da PUC, é o mesmo. É o mesmo prédio. Se eu tiver algum estudante de direito aqui, de vez em quando eu subia para a aula, os alunos falavam, pessoal, nós estamos aqui no bairro de sol. É o mesmo prédio, é a mesma estrutura. Se os senhores observarem todo o linguajar, a terminologia da igreja, do direito canônico e do direito penitenciário, que só vai surgir no século XX, é o mesmo. Penitenciária, remissão, é tudo. Nós devemos isso à igreja católica e às igrejas protestantes, não apenas à igreja católica. A prisão significou, a prisão significou, eu disse que é o terceiro, não é? Acho que é o terceiro, marco de humanização do direito penal. E, provavelmente, o mais importante. O mais importante seja, porque colocou o fim a um período terrível, onde só se aplicava pena de morte e as mutilações, seja o que permitiu que houvesse a possibilidade de alguém se recuperar. Qual foi o grande problema? A primeira prisão... Olha, nós todos trabalhamos, nós todos estamos aqui de uma maneira ou de outra, trabalhamos com direito penal. E o próprio nome já diz direito penal. E a gente podia chamar direito prisional. Nós temos inconscientemente ou conscientemente a impressão de que a única pena que existe no Brasil é a prisão. Quando o jornal dá uma notícia de um caso e diz assim, o fato ocorreu assim e ninguém ainda foi preso. Sempre assim. Por que tem que ser preso? É necessariamente a prisão? Tem que ocorrer? A prisão é a única resposta do Estado, da sociedade, para quem comete crime? Eu não estou respondendo, estou apenas questionando. E vejam, a prisão se espalhou pelo mundo inteiro, principalmente na Europa. Principalmente na Europa. A primeira prisão é de 1551, é a casa de correção, correção de Londres, 15... Quem que ia para lá? Bêbados, prostitutas, menores abandonados, em 1551. 1551. Os papas, os papas é que foram responsáveis pela construção de penitenciários. De penitenciários, não, de prisões. Tudo virou prisão. Vocês veem isso em filme? Qualquer masmorra, qualquer navio, qualquer coisa vira prisão. E lembrem-se do seguinte, que é fundamental para nós. Tem dois tipos de prisão. Existe a prisão cautelar que sempre existiu. Jesus Cristo disse assim, estive preso e me visitaste. A prisão sempre existiu. Se vocês forem a Roma, vocês vão ver um coliseu lá e vão ver as celas para a prisão. Em Machu Picchu, existe isso em qualquer... A prisão sempre existiu, mas é uma prisão cautelar. Se prendia para jogar o cristão aos leões. Não se prendia alguém para ele expiar a sua pena. Essa prisão não tem caráter de instituição para cumprimento de pena. A prisão era cautelar, como existe até hoje. Olha, eu não consigo achar novidade no planeta Terra. Tudo o que ocorre hoje está lá no antigo, já aconteceu. É só vocês observarem isso. Quando há... o descobrimento, se quiserem chamar de descobrimento, dos Estados Unidos e os protestantes vão para os Estados Unidos, especialmente um inglês chamado John Howard, que talvez seja o grande responsável pelo estudo da criação do direito penitenciário, ainda que incipiente, ele vai e começa a se preocupar, é o primeiro que começa a se preocupar na América com as condições de cumprimento de pena. quem é que se preocupa efetivamente com as condições de cumprimento de pena, no Brasil, pelo menos? Quem é que se incomoda com isso? E vejam, eu falei do iluminismo, aí nós temos Voltaire, nós temos Robespierre, nós temos Maquiavel, cada um da... o Maquiavel, por exemplo, tem uma... que está em moda por causa daquela sustentação oral do advogado, assim, o Maquiavel tem uma coisa interessante, o Maquiavel encontra uma fundamentação para a pena, diz assim, a pena tem uma razão, sim, é as pessoas terem medo dos soberanos, as pessoas não cometerem crime para que o rei, o monarca, não perca o poder e para assegurar a vivência. e vejam, se eu voltar apenas rapidamente nas civilizações antigas, que é muito comum as mutilações, isso tem um caráter preventivo, não é só de vingança, é prevenção, o ladrão tem a sua mão cortada para que ele não volte a cometer furtos. Olha o caráter de prevenção nisso, é absurdo, mas é. Mas eu voltava, aí nós vamos chegar, olha, a guilhotina, eu conversava com o desembargador Renato antes, mas a guilhotina, o que eu quero que os senhores observem, que o que pode nos parecer absurdo hoje pode ter sido um grande avanço, como foi a prisão, a guilhotina é um instrumento de humanização do sistema punitivo, sabe por quê? Porque antes da guilhotina o sujeito era morto amachadada e demorava a morrer, a guilhotina ia rapidinho, que coisa boa, não é? O doutor Guilhão falou assim, se a gente olhar friamente, a gente acha que a guilhotina é aberração, foi um grande marco, porque antes demorava muito, o grande cirurgião da idade média era o cirurgião rápido, porque não tinha anestesia, mas antes era na machadada, ia matando aos poucos, tal, e tal. E aí surge um cidadão de vinte e poucos anos, de idade de algum de vocês, que revoluciona completamente o direito penal, a história do direito penal, e, é claro, o Becari, Marquês de Becari. Olha, Becari escreveu um livrinho pequenininho, Becari não inventou nada, a única coisa que Becari fez foi assim, olha, isso tudo é errado, não tem sentido punir, punir o corpo do cadáver do criminoso, assim, nós temos que humanizar isso, não é a severidade das penas, o que é importante é assegurar que o sujeito seja punido, ele combate a impunidade, então, o Becari, em 1864, tem um divisor de águas no direito penal, ele muda tudo, e ele escreveu esse livro quase clandestino, assim, porque revolucionou tudo, e é um divisor, embora seja um livro pequenininho, ninguém deveria se formar em direito sem ter dois livros, é claro que há muitos livros para serem lidos, mas eu acho assim, a luta pelo direito do Yeren e o dos elites e das penas do Becari, são dois livros obrigatórios, ah, mas esse livro está desatualizado, não está não, olha, os problemas que nós temos hoje são os mesmos problemas de 100, 200, 300, 400, 500, mil anos atrás, continua tudo igual, e nós achamos que nós vamos resolver isso, e vejam, para eu poder chegar onde eu tenho que chegar, houve sim uma humanização, nós, é um processo, é um conjunto de atos cadenciados, lógicos, que vão chegar a uma conclusão, esse processo de humanização, ou essa caminhada do direito penal, está longe de ser concluído, eu não sei em que fase que nós estamos, sim, mas nós ainda temos muito para percorrer, e vejam, o século XVIII é muito importante nisso, quando os documentos que surgiram em relação à humanização do direito penal. E nós, o professor Eugênio Raul Zaffaroni, que virá à Faculdade de Direitos, vocês estão convidados, ele vai receber o título de doutor Noris Causa no dia 17 de outubro, próximo, ele vai receber o título da Universidade Federal de Minas Gerais, ele fala isso, a história do direito penal não é a história das leis, é a história das ideias do direito penal, nós não podemos confundir leis com ideias, e nós temos o surgimento da Associação Internacional de Direito Penal, provavelmente o professor Fernando é membro, surgiu o Fonlis, vocês têm Carrara, foram estruturando o direito penal, e tem um cidadão, vocês conhecem de nome, chamado, ou até antes disso, eu ia até trazer, mas ele é um tijolão, se vocês olharem as ordenações filipinas, aí eu já estou chegando no Brasil, se vocês olharem as ordenações filipinas, cada artigo das ordenações filipinas, que estavam em vigência quando o Brasil foi descoberto, tem uma página, duas páginas, três parágrafos, etc. porque, além de prever o crime do homem que se veste como uma mulher, do homem que faz marca no seu corpo, etc. faz referência à punição, à legitimidade, a tudo. E o um tal de Napoleão, que é conhecido por ter sido um grande imperador, ele faz, talvez, o que tenha sido mais importante para o direito penal, e mais simples, o código napoleônico de 1808, o Napoleão diz, eu não sei se foi exatamente Napoleão, mas foi alguém da turma do Napoleão, mas foi o Napoleão que foi responsável por isso, ele diz assim, olha, não tem sentido, cada artigo tem uma página, duas páginas, está repetindo tudo, vamos fazer um código como a parte geral, onde a gente prevê tudo o que é importante, isso foi em 1808, tem pouquíssimo tempo, e uma parte especial, na parte especial, a gente só prevê as condutas proibidas, e aí surge uma parte geral e uma parte especial, e nós temos dois crimes responsáveis por toda a evolução do direito penal, dois crimes, o homicídio e o furto, a legítima defesa que está lá no deuteronômio, surgiu por causa do homicídio, o furto, tudo, ou é o furto, ou é, os outros são crimes de quase perfumaria, não surgiu, a teoria de insignificância na Alemanha surgiu por causa do furto, e assim por diante, são os dois grandes responsáveis pela evolução do direito penal, e nós vamos chegar no século XX, como é questão interessante, o Brasil teve as ordenações filipinas de 1500, o código criminal do império de 1830, excelente código, o código de 1890, um péssimo código, chamado código republicano, péssimo código, o código de 1940, o outro dia, já tem uns 12 anos, eu tive um aluno muito querido, que alguns de vocês conheceram, o Guilherme José Ferreira da Silva, que era praticamente um filho meu, como se fosse meu filho, um dia ele falou assim, o professor, eu queria fazer uma pergunta, você falou na sala de aula, eu falei assim, Guilherme, espera aí, você foi meu aluno tem 15 anos, você quer fazer pergunta hoje? Ah, mas eu não concordo com uma coisa que você falou, Guilherme, eu nem lembro o que eu falei, você falou que ano, ele falou, tem 15 anos, você falou que eu falei isso, pelo menos, mas eu não concordo, então diga, porque você falou que o código criminal do império é muito bom, não pode ser, porque a pena que eles aplicam lá é açoite, Guilherme, 30, a pena que eles aplicam lá é açoite, e qual a opção que tinha? Não é? Ah, porque o código criminal de império influenciou o código, por exemplo, da Espanha de 1850, o código é muito bom, é isso que eu estou lhe dizendo, tem que ver dentro do contexto, dentro do contexto, o código republicano é ruim, por causa da redação, e nós temos o código de 1940, que é muito bom, o código de 1240 foi feito por Nelson Gria, olha, Nelson Gria foi, estudou aqui na faculdade, se formou no Rio, mas até o último ano ele estudou aqui na faculdade, ele foi delegado de polícia, promotor de justiça, desembargador, ministro do TSE, ministro supremo do Tribunal Federal, advogado, sabia tudo, Nelson, Hungria, Cavalcante, Raffo Bauer, nosso código é de 1940, é da ditadura de Vargas, quando o código foi, o código foi feito por um único indivíduo, e o código, quando o código foi feito, o Congresso Nacional estava fechado, foi feito pelo Francisco Campos, Chico Ciência, genial, fascista, sim, fascista, muito fascista, não é pouco fascista, fez o código processo penal, mas era, o apelido dele era Chico Ciência, genial, foi medalha Rio Branco da turma de 14, aqui da faculdade. E aí nós vamos, a redação original do código de 40 é excelente, vocês querem ver? Eu não sei se vocês sabem isso, se vocês sabem, que diz assim, quanto mais palavras a gente usa, quanto mais palavras a gente usa para escrever alguma coisa, para exprimir uma ideia, mais impreciso a gente é. Quanto menos, escrever bem é escrever pouco. E o computador, nesse aspecto, é um inimigo nosso, não é? Tem que escrever pouco, tem que ser conciso. Quer ver o melhor exemplo disso? Dois. Artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Alguém duvida do que isso significa? Ou se eu estivesse, se eu estivesse, não, se eu fosse romântico, eu diria assim, eu te amo, tem coisa mais clara e mais curta do que isso? Não é verdade? Mas, o que eu estou dizendo? Porque nós vamos chegar a uma questão. O Código de 90 era tão ruim que começaram a surgir muitas leis especiais. E o Código de 40 também. E veram que interessante. E aí, eu caminho para a segunda fase, que é exatamente aonde nós estamos, onde nós vamos chegar e para onde nós estamos indo. Em 1870, mais ou menos, eu falei das ideias penais, das escolas penais, da escola clássica, positivista, de um médico chamado César Elombroso, César Elombroso, médico, não é advogado, é um médico que foi para uma penitenciária e fez uma pesquisa e observou que cada indivíduo, que alguns indivíduos têm algumas características morfológicas semelhantes. Vocês não precisam ficar olhando um para o outro, mas pode olhar, alguns têm um lóbulo colado, uns têm um cérebro achatado, têm os dedos curtos, têm um cabelo crespo, têm a orelha para a frente, cada um é de um jeito. E o Elombroso observou que os indivíduos que tinham determinadas características, as mesmas características, estavam na penitenciária porque haviam cometido os mesmos crimes. Olha, todo mundo bateu no Elombroso. Isso é um preconceito, não sei o quê, pé, 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 pá, 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 eu li esse livro quando eu fazia estágio na penitenciária e entrava, de vez em quando, eu tinha que atender um preso, eu entendia se era o Elombrosoiano puro, eu pegava um papelinho, eu pegava um papelinho, escrevia assim, 213, escrevia 213, que é estupro, e entregava para o JB, que é como se fosse um irmão que a vida me deu, para o JB, guarda aqui e tal. Aí eu ia conversando e tal, falei, mas qual é a sua bronca? Antes de eles falarem qual é a bronca, eles falaram que é inocente, lógico, todo mundo está na penitenciária, inocente. Foi a pior época da minha vida porque era um jovem entusiasmado, estudante de direito, era muito bom aluno de penal, eu achava que algum professor meu ia me chamar para fazer estágio, o único lugar que arrumei estágio foi na penitenciária, o que foi muito bom para mim, foi muito bom porque mudou a minha vida, mudou a minha maneira de ver a vida e de ver o direito penal. Vocês podem apostar, ninguém caminha, eu vim caminhando de casa para cá, ninguém caminha em Belo Horizonte mais feliz do que eu. E toda vez que eu vou em uma penitenciária e de vez em quando eu vou, eu saio, não há nada mais valioso para mim do que poder caminhar livremente pelas ruas, que não tem preço, mas é uma coisa, eu saio, a porta fecha, quem ficou, ficou e tal. Mas, velho, eu nunca errei, uma vez eu estava no Amazonas, visitando o sistema prisional do Amazonas, quando eu era membro do Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária do Ministério da Justiça, e houve uma apresentação lá, eles foram cantar, e todo mundo que vai preso descobre a palavra, descobre Jesus. E eles foram cantar, e tinha um caboclinho lá do olho pequenininho, assim, lenta de camisa verde, cantar, e nós, Jesus, era o mais entusiasmado de todos. Na hora que acabou, eu, era lombrosiano, eu lembro que eu virei para o diretor da penitenciária, e falei só, aquele caboclinho ali, de camisa verde, por que ele está preso? Falei, o senhor conhece ele? O senhor é lá de Minas, o senhor conhece ele? Falei, não, não conheço, não. Falei, por que o senhor sabe o apelido dele? Falei, não, não sei o apelido dele, eu chamei de caboclinho, podia ter chamado de baixinho, qualquer coisa, tal. Falei, porque o apelido dele é caboclinho, é o maior estuprador do norte do Brasil. Olha, eu não consigo afirmar, evidentemente, que o lombroso estivesse certo, não tem jeito, mas que eu nunca errei, ou então eu só adivinho, mas isso hoje, nos Estados Unidos, está sendo estudado, todo mundo bateu no lombroso, mas o lombroso e a escola positiva têm um grande mérito, o lombroso, o positivismo, que tinha a mania de classificar tudo, na medicina se classificava, na biologia, na botânica, se classificava as plantas, na medicina as doenças, tal. Na medicina se deixou de estudar a doença para estudar o doente, no direito penal se deixou de estudar o crime para estudar o criminoso, o homem que cometia o crime. Dizia assim, olha, não adianta estudar o crime, nós temos que estudar o homem que comete o crime. E aí talvez fosse só o homem mesmo, porque as mulheres só começaram a cometer crimes assim em quantidade grande dos anos 80 para cá. O desembargador, Mercedes Moreira, tem um trabalho quando ele fazia doutorado na faculdade, do início dos anos 80, muito interessante, 0,3% das mulheres constituíam a clientela do sistema prisional. E vejam, o positivismo é que dá origem à criminologia, à antropologia, à psiquiatria forense, às medidas de segurança. Olha, o Tribunal Justiça tem um programa que se chama Pai PJ. É das coisas mais interessantes que eu já conheci na minha vida, que eu exemplo no mundo inteiro, não sei se vocês conhecem isso, que funciona aqui na Timbiras, é um negócio fantástico. Passa-se a estudar o homem, mas vejam, eu disse, vão esquecer, todo mundo bateu no Lombroso. Em 1940, os Estados Unidos viviam uma crise econômica sem precedentes. Um americano, chamado Edwin Sutherland, ele faz uma conferência e ele diz assim, e ele começa criticando o Lombroso, ele diz assim, o grande problema do Lombroso é que o Lombroso foi fazer a sua pesquisa dentro da penitenciária. É claro que todo mundo que está na penitenciária é preso, é cometer o crime, mas existe um criminoso que não está na penitenciária. Como assim? Se é criminoso, ele tem que estar na penitenciária. Não, tem um criminoso que não está na penitenciária. Vocês sabem que os Estados Unidos prendem, e prendem muito. Talvez prendam, o Brasil é um dos países que mais prende, o Brasil prende errado. O Brasil prende muito, no Brasil se prende muito. Acho que o Brasil é o quinto país em terceiro. E depois do governo Lula, do primeiro governo Lula, passou a se prender mais ainda. Eu saí do Conselho Nacional de Política Criminal, com o Fernando Henrique, saiu da presidência para concluir meu mandato. O Brasil acho que tinha 150 mil presos, é pouco. Mas no governo Lula passou a se construir penitenciárias e prender. Tem que prender mesmo, tem que... Eu não estou discutindo isso, eu estou dizendo assim, se nós temos algum resultado concreto com isso. Mas o Saterland diz assim, olha, quem está na penitenciária? É o veterano da Primeira Guerra Mundial? É o desempregado? Por causa da crise da história da Bolsa de 1929? É o sujeito que perdeu o emprego? E de onde ele vem? Onde ele trabalhava? Na fábrica. Se vocês verem filme americano, vocês veem que o operário americano usou uma camisa azul, igual do desembargador Carlos Perpetro, azulada de brim, só que é uma camisa forte de operário. E o Saterland diz, olha, existe um outro indivíduo que também está na fábrica, que também comete crime, mas ele não está na linha de produção, ele trabalha no escritório. A camisa que ele usa não é branca, perdão, não é azul, é branca, como a do desembargador Renato. E ele cria a criação white collar crime, crime do colarinho branco. Vocês já viram o Sérgio Moro com a camisa branca? Acha uma fotografia do ex-juiz Sérgio Moro com a camisa branca? Não usa. Não sei se é. Se é alguma coisa. Mas não só usa a camisa preta. Aí ele cria essa figura que os portugueses, eu gosto muito da definição, os portugueses chamam de crime dos respeitáveis, os franceses chamam de de lida chevalier. E nós chamamos, adotando a teoria americana, de crimes do colarinho branco. E o Sartreland diz, olha, para que alguém cometa crime do colarinho branco, eu preciso de três coisas, basicamente. Primeiro, que ele cometa o crime no exercício de suas atividades funcionais, laboriais. Segundo, que seja uma conduta efetivamente vinculada à atividade laboral dele. Terceiro, que ele seja um indivíduo que goze de prestígio social, político e econômico. Olha que coisa interessante. Quando eu era estudante, 40 anos atrás, eu e alguns colégios, a gente cobrava muito o professor Jair Leonardo Lopes, e eu, com mais razão por fazer estágio em penitenciária, por que rico não ia para a cadeia? Mas, professor, por que só tem pobre na cadeia? Por que só tem analfabeto na cadeia? Por que só tem preto na cadeia? Porque muita gente diz isso sem nunca ter entrado na cadeia. Eu conheço sistema prisional quase do Brasil inteiro. O que não sei, nessa altura da vida, ser vantagem. Isso é um sofrimento permanente. O cheiro da cadeia, mais do que a visão da cadeia, é o cheiro que impregna na alma. O professor Jair dizia assim, olha, não existe um código penal para rico, um código penal para pobre. O problema está no sistema, na aplicação. Pode ser. Aí veio a nova parte geral, da qual o professor Jair Leonardo participou. E vem a Constituição de 88, que mudou tudo. A Constituição de 88, para quem achava que a Constituição não ia mudar, o Brasil antes da Constituição, era muito diferente. Hoje o Brasil é muito melhor, principalmente no que diz respeito à nossa atuação de juízes, de promotores, de advogados, de justiça e tal. O Nelson Gria... Olha, leia o Nelson Gria. Ah, mas se a entidade... E o Nelson Gria tem uma vantagem muito grande. O Nelson Gria escreve bonito. É impressionante como o Nelson Gria escreve bonito. Ele sabe escrever, ele te prende. E ele diz uma coisa genial. Genial ou não, ele diz uma coisa... Ele fala há 70 anos atrás, sabem o quê? Que no futuro... Eu não sou o Nelson Gria, evidentemente, não chego no sapato do Nelson Gria, mas o Gria conseguiu enxergar. Ele diz assim, olha, no futuro, a maioria dos crimes contra o patrimônio vai ser praticado por fraude e não por violência. Da hora que nós acordamos até agora, nós já sofremos, cada um de nós aqui, várias tentativas de golpe. E alguns mais bobos, eu acredito, que assim, tem alguém que vai doar um dinheiro lá no seu outro lado do mundo, e nos escolheu. Toda hora a gente sofre. A gente não vê assalto, o Código Penal não fala em assalto, a Lei de Segurança até falava. Assalto a bancos, diminuiu muito, mas essa quantidade de golpes ocorreu. E com a tecnologia, isso ficou muito mais acentuado. E vejam, para começar a andar para os dias de hoje, nos anos 80, houve no Brasil, havia uma revista no Brasil chamada Visão, do Henri Magsut. Lembra disso? Todo ano, a revista escolhia o homem de visão. Eu vou falar alguns nomes. Paulo Maluf, Olalho Bueno Vidigal Filho, Nagin Arras, Abel Diniz, Mário Garneiro, talvez para a maioria de vocês não saia, o Assis Paim, e alguns outros nomes. Todos eles eram grandes empresários, frequentavam as colunas sociais. De repente, mudaram de página. E observem algo interessante, com o qual os senhores vão lidar. Vejam, Caim e Abel, quando eu falo que não tem novidade, vejam, eu estava conversando isso ontem com a Tatiana, que trabalha comigo, o princípio da reserva legal, a previsão da conduta proibida. Está lá no Gênesis. Deus falou para Adão, você não pode comer o fruto da árvore proibida. O princípio do contraditório, Caim, o que fizeste com teu irmão? Deus estava cansado de saber o que Caim fez com Adão, mas ele lhe deu a oportunidade, diante de aplicar a pena, dele ser ouvido. Está tudo lá. Mas, voltando aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, desde Caim e Abel, o palco do processo penal sempre teve dois personagens, um autor criminoso e a vítima. E nós vivíamos muito bem assim. Era uma tranquilidade. Dolo, relação de causalidade, tudo estava legítimo, estava tudo ali. Era tranquilo. Principalmente com a globalização. que é outra questão, não vou falar disso, mas com a internacionalização, e o direito penal, não vai dar tempo de eu falar isso também, mas o processo de internacionalização do direito penal é muito interessante nisso. Nós passamos a ter, estou voltando nos anos 80, casos em que um único indivíduo havia lesado milhares de vítimas, em que um único indivíduo havia lesado, o dano praticado era correspondente, assim, a 5% do orçamento da União no ano. Era absurdo. E, como é uma questão interessante, nós não tínhamos legislação. Vejam, em 1985, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual organizou aqui na Faculdade de Direito um congresso. A conferência de encerramento foi feita pelo então procurador-geral da República, José Paulo Sepúlveda Pertens, formado na faculdade de 1960. Os debatedores foram um jovem procurador da República, seu amigo Juarez Tavares, 42 anos, talvez, um professor da PUC, procurador de Justiça, o professor Joaquim Cabral Neto, que é uma referência no Ministério Público, e o terceiro e mais importante, pediram para o CAAP, para o Centro Acadêmico Afonso Pena, indicar um aluno. Quem foi indicado? Por absoluta falta de opção. Só por três razões. Primeiro, porque eu era estagiário do Ministério Público. Segundo, porque eu era do CAAP. Terceiro, porque ninguém estudava Direito Penal naquela época. Não estudava. E eu falei assim, bom, eu vou lá debater com o procurador-geral da República, está bom, eu vou lá, preparo, faço uma pergunta, tal, e, com o primeiro papel, coloco o meu currículo, que eu fui debatedor do procurador-geral da República. Eu sei que faz muito tempo para vocês, 38 anos, para o Direito Penal não é muito tempo. Eu fui à biblioteca procurar um livro sobre crimes... A palestra dele era crimes do colarinho branco, crimes econômicos, crimes do colarinho branco e tal. Não tinha um livro na biblioteca sobre crimes econômicos. Eu fui à biblioteca do Tribunal de Justiça procurar. Eu ia muito na biblioteca aqui na Goiás, mas não tinha. Aí eu fui procurar artigos, não tinha. Eu comecei a ficar aflito, comecei a ficar desesperado. A minha salvação sempre foram os meus professores. Eu fui atrás do professor Jair Leonardo, falei, professor, eu tenho que debater com o procurador-geral da República sobre crimes econômicos e eu não estou achando nada. Eu nunca estudei isso na faculdade, eu não sei o que é isso. O professor Jair, que gostava muito de mim, fazer, vamos lá em casa que eu tenho uns artigos, eu vou emprestar para o senhor, mas o senhor me devolve. O senhor tira a copa e me devolve. Me emprestou, estudei, li sobre isso. Hoje, o direito penal é isso. E vejam como isso é complicado. O processo de maior repercussão na história do Brasil, criminal, vocês sabem qual foi? Um caso de homicídio. Interessantíssimo. Tem um podcast, vocês devem ouvir. o caso do Dock Street, da Ângela Diniz. Foi o processo de maior repercussão no Brasil. Eu tenho todos os jornais, todas as revistas, tem um podcast, o crime de... A Praia dos Ossos, acho que... Tem um filme, dizem que o filme não é bom. Foi o processo de maior repercussão de publicidade. Eu ouvi, eu morava na Pensão Dona Lia, eu ouvi na rádio Itatiaia, vibrava com aquilo, que eu queria ser... Aí eu já estava apresentado na faculdade, quando eu vim morar em Belo Horizonte para fazer direito, eu ia no fórum ver aqueles grandes júris, o professor Oswaldo, Décio Fugêncio, Juraci, Caldas Fernandes, Leal, aqueles júris todos. Eu achava que eu ia trabalhar com isso. E eu não trabalho com isso. Eu não trabalho com isso, porque mudou tudo. Aí veio para encurtar o processo do Mensalão. que foi o processo de maior repercussão na história do Brasil, na qual eu atuei, porque eu fui advogado de um publicitário aqui de Belo Horizonte, no caso. Eu achava, ingenuamente, que o meu cliente seria absolvido. Sabe por quê? Porque eu havia, eu assisti, eu havia lido, eu estudei o caso Collor todo, tem um podcast muito bom do Collor versus Collor, ontem à noite que acabei de ouvir. Muito bom. Eu tenho as alegações finais do caso que o grande advogado do Evaristo de Moraes fez. E aí, isso me permite uma referência. Os grandes advogados do passado, e talvez o maior advogado do início do século XX, tenha sido Evaristo de Moraes, que durante muitos anos foi rábula. para quem não sabe, rábula é o que não se formou. O que um bom advogado precisava para ser um bom advogado? Falar bem. Ia para o júri, tal, 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 dava cabalhota, tal, chorava, tal, 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 tal. Hoje, não é assim. Direito penal mudou muito. Vocês sabem o que é bom advogado hoje? Quem escreve bem. E quem escreve pouco. Quem escreve... Pouco, não. Quem escreve o suficiente, que é claro, conciso, objetivo, eu tinha certeza absoluta, certeza absoluta não, mas eu achava que o meu cliente seria absolvido por uma razão simples. A denúncia tinha 140 páginas. A denúncia é uma colcha de retalho. Não descreve a conduta de ninguém. Diz o núcleo empresarial, o núcleo do Tata, é uma bagunça. É horrível. Mas tinha televisão. Tinha televisão. Nós, advogados, viramos quase megaestados, porque nós aparelhamos na televisão, no Jornal Nacional o tempo todo, tal. E havia pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. E vejam que interessante. Por que é muito mais fácil pobre para a cadeia? Que crime de pobre? Eu não sei se ser pobre tem alguma vantagem a não ser entrar primeiro no reino de Deus. Fora isso, não sei se tem muita vantagem. Você não pode comprar livro, não pode fazer isso, não pode tal, não sei o que. Tem uma série de desvantagens. A polícia vai te parar, dá cliente, tem aquelas coisas todas lá. Mas vejam, crime de pobre é muito pobre. Dolo, flagrante, supermercado, relação de causalidade, não tem o que fazer. se o juiz quiser absolver, não tem como absolver, está tudo aqui, a materialidade, a autoria, tal. Crime de rico, crime do colarinho branco, você tem que atender os requisitos da denúncia, você tem que descrever a conduta de cada um, e cada vez mais os senhores se deparam com isso. Pegue esses crimes, o que cada um faz. O caso do Mensalão tinha 39 denunciados. Qual é o promotor que consegue descrever, narrar? Peguei esse caso do dia 8 de janeiro, meia que fala o que cada um fez. Se você quiser passar por cima de todas as normas, de tudo, que é o que nós estamos vivendo, você condena. Julgue em dois dias, rapidinho e tal, resolve tudo, está muito bem, resolveu, tal, 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 tal. A questão é saber se nós estamos, se o preço que se paga em relação a isso. E aí, vejam, depois da Constituição de 88, que previu tudo, nós temos um problema. Se vocês olharem a Constituição de 88, isso é uma teoria muito interessante, que é a constitucionalização dos bens jurídicos. Não há. Vocês estudaram isso no primeiro período do direito penal. Nós todos estudamos isso. Crime é uma ação típica, ilícita e culpável. Isso é um conceito analítico, mas tem um conceito material. Crime é a conduta que lesa ou põe em perigo um bem jurídico. Não é crime sem lesão a um bem jurídico. O problema é que, depois da Constituição de 88, surgiram mais de leis, não é crimes, não, mais de 100 leis prevendo crimes. E aí nós temos um problema. Quem fez o Código Penal foi o Umbria. Quem faz essas leis especiais é o Congresso Nacional. Olha, tem uma coisa básica em direito penal. Básica. Quem não sabe isso não sabe direito penal. É o tipo penal. O tipo penal é o ponto de partida e chegada. O bem jurídico é o ponto de partida e chegada. Ah, mas isso é tudo. E aí, vejam, o direito penal se hipertrofiou, cresceu tanto, tanto, tanto que ficou pequeno. E observe, observe, surgiram um sem número de leis. A Tatiana Badaroc, que é uma moça brilhante, foi minha monitora na faculdade, fez mestrado, doutorado, já publicou vários livros. Você foi da banca dela, Fernando? Não, não é? Ela tem uns estudos... Ela tem um artigo sobre a administrativização do direito penal. O penalista de hoje é diferente do penalista de antiga... Quando eu era estudante, Belo Horizonte, tinha cinco escritores de advocacia criminal. Hoje tem um monte. Porque o perfil do advogado criminal mudou. Porque, antigamente, o advogado criminal tinha que saber direito penal. Hoje ele tem que saber tudo. E vejam, vejam, eu não enxergo, não. Quanto que é? Hein? Não, falta... Eu ainda tenho uma hora? Já acabou, não é? Dez minutos, pode ser dez minutos? Não estou no tribunal. Se não fosse no tribunal, o senhor já tinha cortado a palavra. Com razão. É com razão. Mas é só para eu concluir, para não ficar em débito. Vejam, e aí eu concluo mesmo. Vejam, as leis penais não são feitas por penalistas. Pouca gente sabe direito penal no Brasil. É impressionante isso. Mas eu escolhi, escolhi não, eu selecionei algumas leis. Vejam. Qual é o problema? Eu dou aula... Professor Fernando também. Você dá aula de parte geral, não é, Fernando? Eu dou aula de parte especial. Esse mês eu dou aula de uma matéria interessantíssima, que é direito penal e cinema. Que é maravilha, porque a gente passa o filme e discute os institutos do direito do processo penal dentro do filme. Mas vejam, qual é o problema das leis especiais? Elas usam e abusam de crimes, são crimes de mera conduta, que não exigem resultado material. Quando que o homicídio se consuma? Quando alguém tem um cadáver. Mas as leis especiais, hoje, os crimes se consumam com a simples conduta do agente, independentemente de um resultado concreto. Para os senhores, são crimes de perigo. E muitos são crimes de perigo. O perigo é presumido. Eu tive um caso, e esse caso é emblemático, para os senhores entenderem. Eu fui advogado de um empresário de Belo Horizonte, fabricava shampoo. Shampoo. Ele fez um pedido à Anvisa, a Anvisa demorou a responder, ele vendeu o shampoo, o shampoo foi comprado no Rio de Janeiro, e foi processado pelo artigo 273, paráfro 5º, acho, que era vender sem autorização, etc. Eu perguntei para ele, se alguém reclamou, falei, doutor, o shampoo era ótimo. Sim, mas alguém morreu? Não, doutor, nunca ninguém reclamou, o shampoo era muito bom, só não tinha autorização da Anvisa. A sorte dele, sabe qual que é? Porque ele pegou a pena mínima. Sabe qual que é a pena mínima? Dez anos. Dez anos. O Tribunal de Justiça aqui diz que isso é inconstitucional. Sabe por quê? Porque viola o princípio da proporcionalidade. Entre a infração, olha que coisa interessante, o promotor de justiça do Rio de Janeiro pediu a desclassificação por crime culposo. O juiz condenou o doloso há dez anos. E eu lhes pergunto, cadê a lesividade da conduta? Por isso que se diz que os crimes de perigo são inconstitucionais, porque não há lesividade ao bem jurídico. Olha, quem foi ferido nesse caso? Aí nós vamos chamar o nosso amigo Gunther Jacobs. Diz assim, olha, o papel do direito penal não é reprimir condutas que lezem bens jurídicos. É reprimir quem viola uma norma, ainda que não haja lesão a um bem jurídico. Olha o perigo disso. Então, vejam, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código do Consumidor, os crimes tributários, expor à venda. Ninguém comprou. Ninguém comprou. Mas o simples fato de expor à venda já é crime. Nos crimes de trânsito, quando o Código de Trânsito foi feito, então, e foi feito por causa do filho de um ministro, do ministro dos transportes, foi um casuísmo, em três dias fizeram a lei. Era crime de perigo abstrato, ninguém podia ser punido, porque a redação era muito mal feita. na lei de lavagem, olha, o professor Jair Leonardo dizia uma coisa muito interessante. Aliás, tudo o professor Jair dizia era muito interessante, mas ele dizia uma coisa muito interessante, dizia assim, nós, advogados criminalistas, ficam falando que a gente mexe com bandido? A gente só é chamado depois que o crime ocorreu? Ninguém chama a gente antes, não? Quem... Olha, e aí é uma característica do direito penal moderno. Sabe o que é? O Estado, leia-se, Estados Unidos, transferiu o poder de polícia para o particular. Você que tem que vigiar o seu vizinho, esses tal de comprânsia, você é o responsável. Na lei de lavagem, olha, quem for corretor de imóveis, contador, ele não leu a lei de lavagem, porque se ele lê a lei de lavagem, ele não vai trabalhar com isso, não. Porque todo mundo pode ser preso, está no artigo 9, no artigo 10. Aí surge uma questão interessante que se chama cegueira deliberada. Ele diz assim, conheça o seu cliente. Olha, tem gente que faz terapia 20 anos, não se conhece. O sujeito vai conhecer o cliente? Você tinha... Isso é quase um caso de... O que o Estado faz é transferir a responsabilidade para o particular. O Nelson Jobim, quando era ministro da Justiça, eu me lembro disso, ele foi na FEBRABAN, em São Paulo, fazer uma conferência sobre a lei de lavagem, ele começou a conferência dele dizendo assim, olha, não precisam reclamar. Essa lei veio dos Estados Unidos, a única coisa que nós fizemos foi traduzir. Pronto. E é o que ocorre. É a proteção do sistema financeiro, etc. Na área que o professor Fernando conhece bem, a lei dos crimes ambientais, tem mais direito administrativo do que direito penal. Vocês querem ver? Sem licença da autoridade, sem permissão da autoridade. Essa tal de autoridade, que eu não sei o que é, ela aparece em quase toda a legislação extravagante. E aí vocês têm... E aí eu vou encerrar para não violar o horário em demasia. São normas, são normas de crimes de mera conduta, crimes de perigo, são crimes que abusam dos elementos normativos, sem justa causa, indevidamente. São muitos crimes praticados por omissão. isso é um perigo. Vocês sabem por quê? Porque ele enfraquece muito a função de garantia do tipo penal. Qual é a grande missão do tipo penal? Qual é a grande missão do juiz? Tem juiz que acha... E aí é que vem a questão do início da minha exposição. Qual é o papel do juiz? Eu gosto muito de uma imagem, eu não me lembro de quem que é, não é minha, em que ele compara o acusado no processo penal com aquele chinês no dia 5 de junho, de um ano para trás, na Praça Celestial, em Pequim, enfrentando um tanque. O poder do Estado contra o acusado é imenso. A única coisa que ele tem, além do advogado, por incrível que pareça, é o juiz. Não é o juiz fazer a defesa dele, não. É o juiz assegurar que as normas, que os princípios, que o tempo, o processo demorar, é uma conquista da humanidade. se vocês veem antigamente, se o sujeito era julgado num dia, no outro dia era executado. O processo tem que demorar um pouco, isso é uma conquista que ocorreu para dar tempo, às vezes, das coisas esfriarem, chegar, aparecer em prova, etc. Mas eu dizia, o papel do juiz é esse. Aquele juiz salomônico, aquele velhinho, sábio, que sabe tudo, que leva lá para o Salomão resolver, esse juiz não existe mais. Embora vocês encontrem no Supremo Tribunal, até recentemente, pelo menos tinha um juiz assim. Depois vem o juiz Hércules, capaz dos atos sobre-humanos, esses atos divinos, quase de Deus, desde que ele cumpra o papel dele, que é o de fazer justiça. E depois vem o juiz Hermes, que, com a modéstia à parte, pelo nome, é o melhor de todos. Sabe por quê? A palavra hermenêutica é uma contribuição, minha, ao direito, que vem de Hermes. É uma contribuição. O que Hermes fazia, além de ser protetor dos ladrões? Interpretava os sonhos, não é dos deuses, eram mensageiros. É isso que o juiz faz. E aí eu encerro mesmo. Quem é que legisla em matéria penal no Brasil? É o Congresso Nacional ou o Supremo Tribunal Federal? Estou falando de ontem, não, estou falando de hoje. No dia de hoje, o Supremo pode decidir se o aborto é crime ou não é crime? Isso está no Código Penal. Não é assim? O Supremo pode decidir o que é crime, não é crime? A função do tipo penal não é do Congresso Nacional. Ah, o Congresso não legisla, não sei o quê e tal. Isso é outra questão. Enquanto na Argentina se discute se o aborto deve ser legalizado ou não, e no Brasil também, aqui a discussão se dá no Supremo Tribunal Federal, na Argentina se dá no Congresso Nacional. Nós temos que exigir isso. O papel do juiz é de julgar, o papel do Congresso Nacional é legislar, e nós temos que nos preparar para o direito penal que vem. com essa tecnologia. Eu tenho um processo que é a máquina de escrever revolucionou completamente o processo. O fórum, sabe por quê? Porque ele colocou em dúvida. O que eu sei que foi o doutor Paulo que religiu a sentença? Ele está em máquina de escrever. Cem anos depois, essa discussão voltou. O que eu sei que foi o desembargador o caso perpétuo que fez? Está no computador? Não é? Falei assim, e daqui para frente? E o processo, o PJR, e daqui para frente? Evidentemente, eu não tenho solução para isso. Mas nós temos que estar atentos e preparados para o que vai vir. Vai mudar muita coisa. Obrigado pela paciência, pela paciência e pela paciência, pela atenção. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Legenda por Sônia Ruberti